Música Primeiro Clube do Ônibus Antigo e Rádio Ônibus em São Caetano do Sul Eu tenho a alegria de falar com o Walter aqui do meu lado Eu sei que tem gente que está em casa que vai ver os detalhes desses veículos Até parece grande, dependendo do posicionamento da fotografia, da imagem Parece de verdade e não é Mas está fazendo quase tudo que um de verdade faz Walter, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus Opa, obrigado, valeu Nós estamos aqui com um pouquinho de cada modelo Com os trucks, que são o do evento Mas lançando também uma novidade para o ano que vem Que é a Copa Rally A Copa Rally são carros em escala 1.10 Que vão trabalhar com essas equipes, as provas Esses eventos de corrida Eu fiquei sabendo que essa categoria é uma categoria no Brasil inédita, é isso mesmo? É, nós que estamos criando, trazendo um pouco do de fora E essas miniaturas, elas não são um brinquedo, né? Elas são para quem é apaixonado, para quem é colecionador Para quem gosta de utilizar para um hobby Nessa etapa que vocês vão criar agora, será uma competição? Nós seremos competidores, é isso? Isso, isso, a gente já faz uma competição por mês Na parte de crawler, que são escaladas, né? São carros escalados que também tem um aqui rodando agora Você vai ver nas imagens Isso, você vai ver nas imagens E agora, para complementar, como essa Copa já tem o seu circuito completo Com as datas específicas Nós estamos colocando intermediário, essa da Copa Rally Porque a Copa Rally, ela é um pouco mais de velocidade Com os obstáculos Qual a velocidade atinge? Como é percurso pequeno, chega a 30, 40, né? O crawler não, o crawler é mais 10, 5, é mais escalada São obstáculos mais para pegar exatamente se o cara é bom Se sai bem aquele que consegue manobrar bem Que consegue enfrentar os obstáculos de uma maneira Aí vai no controle, na mão Exato, é na mão O cara tem que ter a mão, né? É como um carro normal Se o cara não tiver a mão boa e o pé bom, não anda É verdade Como é que você começou a se envolver com isso, Walter? Conta um pouquinho da sua história Ah, então, a gente está no mercado há pouco tempo Coisa de 4, 5 anos Mas, é... E começou com o Rude, né? Trabalhando um pouco com os carros de velocidade Mas aí, agora, com essa faixa do 4x4 evoluindo bastante A gente acabou pegando essa faixa de mercado Que é um mercado bem legal, né? É um mercado que não inclui só o competidor Você vai ver essa parte de truck, que é a de caminhões Ela vai também para a família Agrega a família, traz a família junto Tem as crianças que vêm brincar também Só não estou vendo aqui, Walter, o ônibus, né? O ônibus não tem nessa categoria ainda Eles não chegaram, mas eles estão para vir, né? Tem um parceiro nosso que faz essa parte de 1, 10 ônibus Que são carros perfeitos E é difícil, Walter, para poder controlar esses carrinhos? Não, não Tem que ter um pouquinho só de prática Se dedicar um pouquinho na mão Em pouco tempo já consegue, né? Pegar o jeito do negócio, né? Quem está em casa te vendo ali E quiser mais informações Quiser customizar um veículo Quiser comprar uma miniatura É possível? Como é que vai para entrar contato? Fala com a gente A gente tem o www.garage4.com.br Ou pelo telefone 11 Tem o 4508 8042 É só falar com a gente A gente dá um... Ver qual é o sonho da pessoa E a gente... Posso experimentar um aí? Vamos lá Eu nunca pilotei um desse aí Essa é a primeira vez O pessoal diz que quando a gente experimenta Para não cargar mais Acaba se apaixonando E entra para o hobby também Com certeza Não tenha dúvida que você vai ficar fã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.